Música Está o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez E das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com o título, com os temas, pra você assistir o programa Um passarinho verde me contou que você é muito competitiva Muito Muito, então por isso a equipe do Trascanteio preparou um game pra você Tá, mas eu vou ganhar né Olha lá É isso que nós vamos ver, nós colocamos a segunda pessoa mais competitiva da bancada, você é a primeira E eu Miguelito Eu e Bolivão preparamos um game pra vocês Tá, mas Pra quem não conhece Ele não sabe né Não, não sabe, eu e Bolivão preparamos De olho hein rapaz Não sabe No nosso Instagram, inclusive siga o nosso Instagram Siga Arroba Trascanteio Arroba Trascanteio Tá, lá no Arroba Trascanteio tem um game que é muito famoso que é o Quem é o Crack Então nós preparamos, adaptamos para o Quem é o Juiz Olha lá Você errar os companheiros e não ficar triste Caramba Quem é o Juiz, este é o Game Show Ah, você bota uma foto e eu falo quem é Exatamente Exatamente Se eu falar o nome, é simples Vai competir comigo nisso? Vai Ai meu Deus Vamos lá É, eu tô brincando Ó, um de cada vez, tá Como o Trascanteio é muito educado Primeiro as Damas Miguelito é o primeiro Obrigado Tá, na sequência Nadine Tá, tá Tudo bem Então vamos lá Quem é o Juiz? Passa isso Você vai falar o nome e na sequência a gente revela se tá certo ou não Beleza, vamos começar tranquilo Pelo primeiro Juizão aí Vamos lá Então é lá Já tá preparando Opa Já esse aí é o nosso querido Darunco, Anderson Darunco Esse aí tá fácil É, esse tá fácil, né Revela o nome, nosso querido Sem Mundial Ó, cara de bravo Anderson Darunco, ponto pro Miguel Está certo Agora Até ele começou já com um fácil Não, mas a gente calma É tranquilo É tranquilo A gente vai gradativo pros dois lados Por favor, meu amigo Sem Mundial Agora Nadine Bastos Luiz Flávio de Oliveira Olha lá Olha lá Nem pensou Beleza, vamos revelar Luiz Flávio de Oliveira Luiz Flávio de Oliveira Ó, rapaz Não, mas isso não é zoeiro Isso é um carinho Quero muito o Luiz Flávio aqui Inclusive já beneficiou muito nós em cima do Palmeiras A resenha com ele assim Faz você o convite, então Ai, beleza Luiz Flávio de Oliveira Pô, eu fiquei curioso pra conhecê-lo Próximo Gente finíssima também É mesmo? Jack Kizavin Convido a depth Vamos lá Quem quer o próximo agora? Miguelito Opa Esse é o Leandro Voaden Hum, tá fácil também, né Tá fácil Pedro Leandro Voaden Pedro? Não, é Leandro Pedro Voaden Leandro Tem um não no meio Mas eu coloquei só um no nome artístico Mas é Leandro Voaden Só um nome artístico Mas o Pedro é antes ou depois do Leandro? Não, não, é depois É Leandro Pedro Voaden Olha lá, tá vendo? Dá pra dividir esse ponto aí É B, Roberto Lopes Olha lá Beleza Esse eu falei muito com ele Ele tem cara de ser engraçado Muito Ele é, cara Aquele tiozão gente boa Porra do churrasco Tem cara Coitado Só não fala que eu quero ele aqui Porque eu vou me sentir muito hipócrita Ele é bravo É mesmo, é eu? É, ele é bravo Mas fora do campo mesmo Vamos lá, Miguelito agora Vamos ver Vamos ver Agora eu quero ver, Miguelito Ai, esse aí é difícil, hein, mano Bom, eu vou chutar o Margarida Ah, esse aí mesmo, pô Ah, não, achei que era pra falar o nome dele Mas é o Margarida Qual que é o nome dele? Não, 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 o nome dele real Manete isso que o Leandro Voaden Ah, eu não faço a menor ideia Mas é porque ele não é o Margarida A Margarida é outra Esse daí é o que depois que o Margarida morreu e veio Ah, ok Mas é tipo o Ever Lavigne? Tem um póstumo? Esse aí tá vivo Isso aí é de Santa Catarina, poxa Qual que é o nome dele, Nandinho? Então, agora... Ah, é! Eu acho que já ia ser ponto duplo pra mim Eu acho que não tem que ser ponto de ninguém Calma, calma Deixa eu lembrar Ah, mas vocês não vão saber se tá correto Mas Margarida é com C Cleiton Tem pouco nome com C Tá, mas não passa essa aí Mas ele não é o Margarida é Margarida Não é o Margarida é Margarida Não é o Margarida é Margarida, ok Beleza, então... Você acertou, é Clésio Ah, eu ia falar Cleiton, Clésio Mas Clésio também É, por isso que ficou difícil Margarida é mais legal Próximo juiz Agora vai lá, Nadine Quem é o juiz? O Moro É o juiz Olha que maravilha Agora vamos lá, o desempate Quem falar primeiro leva Ah, é? Quem falar primeiro leva Bom Ah, tá de sacanagem? Não, não tô Posso chutar? Pode chutar Pra mim... Cláudio Será? Não Cláudio Três cantões ganhou Será? Não gostei Te falta preparo Cláudio Achei que ia vir É, eu fiquei olhando Quem é esse, cara? Fez comercial da Topper Em 2007 Senhoras e senhores E nem é Cláudio o nome dele Nicolas Não, no RG tá só Cláudio Só Cláudio Não tem nem seu nome É o Cláudio que vocês inventaram Eu vou pegar o nome dos caras aí Senhoras e senhores Nadine Bassas Aê 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 Legenda Adriana Zanotto